Fluxo de caixa, estoque, dinheiro a receber, a pagar, ufa! Não é fácil cuidar da saúde financeira do seu negócio. Mas a Raquel teve uma ideia que vai ajudar as mulheres empreendedoras a não se perderem nesse mar de contas. Olá, tubarões! Vocês sabem que a mortalidade das empresas no Brasil é muito alta. O IBGE afirma que mais de 62% das empresas fecharam com menos de 5 anos. E o que acontece, tubarões? Mais de 90% dessas empresas que fecharam antecipadamente alegam a falta de conhecimento e prática de gestão financeira nesse resultado tão ruim. E o que aconteceu? Na pandemia, houve um boom no empreendedorismo feminino. E eu estou aqui para apresentar para vocês a e delas. Eu sou a Raquel Santos, empreendedora, fundadora do primeiro aplicativo de gestão financeira para mulheres empreendedoras, porque eu acredito no empreendedorismo feminino. E eu trouxe para vocês a oportunidade de virem comigo nessa. Investindo 300 mil reais por 5% do meu negócio, a gente vai mudar a realidade do empreendedorismo feminino no Brasil. E aí, tubarões, quem vem comigo nessa ousadia de navegar nesse oceano rosa de oportunidades e fazer finalmente com que negócios femininos gerem emprego e renda no nosso país? Raquel, seja muito bem-vinda à sétima temporada do Shark Tank Brasil. Como você pode ver, hoje nós temos uma convidada ilustre aqui, Luísa Trajano, empresária, onde você terá mais uma oportunidade de convencer para o investimento. Mas vamos destrinchar um pouco, então, do teu negócio. O que nós estamos falando aqui de um aplicativo que já está rodando? Quais soluções você traz? Conta um pouco mais, de fato, da tua empresa aqui. Tá bom. Carol, antes da gente começar com a rodada de perguntas, eu queria contextualizar para vocês um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, tá? Ótimo. Gente, em 2011, eu tomei a atitude mais louca da minha vida quando meu irmão me convidou para ser sócia dele numa empresa. Eu já tinha formação, eu já era graduada em administração de empresas com tecnologia da informação. Eu já tinha MBA em controladoria. Só que quando eu fui cuidar ali das finanças de um pequeno negócio, eu tive um certo medo, né? Fiz um curso de gestão financeira online e eu pensei, cara, isso aqui tinha que ser mais leve, mais simples, mais prático, porque eu tinha muitas dúvidas. Enfim, e aí eu fui lá, fiz o dever de casa, reduzi a inadimplência do meu negócio em 30 dias, foi incrível. Pula para 2017, quando eu entendo o que é o empreendedorismo feminino. Eu fiz parte, né? Eu faço parte de associações, Confederação Nacional dos Jovens Empresários, onde esse universo do empreendedorismo feminino chegou na minha vida. E aí, as mulheres lá começaram a pedir que eu ensinasse para elas o meu método. E aí, em 2020, eu aproveitei as horas que a pandemia deixou a gente dentro de casa, e escrevi o meu livro, o Bora Financeirar, que é o brinde que eu trouxe para vocês hoje. E tive essa ideia. E se existisse um aplicativo de gestão financeira para mulheres empreendedoras, com inteligência artificial, porque hoje a tecnologia permite, que ela só coloca ali as informações de entrada, as informações de saída, e vá ajudando. Por exemplo, eu, Raquel... Calma aí, Raquel. Vamos com calma aqui. Respira um pouco. Respira um pouco. Ela é palestrante. Ela não vai parar de falar. Para a gente aqui é muito importante entender uma coisa, né? O que você já colheu de resultado com as primeiras mulheres que usaram o seu aplicativo, ou usaram a sua metodologia? Hoje a gente está com 70 usuárias ativas, a gente tem 150 downloads ativos, porque o nosso aplicativo, ele tem 15 dias gratuito, né? Então a gente tem essas 70 usuárias já pagantes. E elas pagam quanto? Tá. No ano passado eu faturei 7 mil reais, eu vendi para 20 pessoas, né? Eu ali no One on One, vendi para 20 mulheres uma assinatura vitalícia. Elas pagaram 350 reais. Essas outras 50 usuárias que a gente está falando, hoje já são 53. Essas usuárias, elas estão pagando 35 reais por mês, ou 350 anos. Mas elas estão satisfeitas com esse produto que você... Estão... Ai, obrigada. Deixa eu falar... O que acontece? Nessa semana passada... Eu gosto dela, cara. Eu gosto da Raquel, ela é 350 por hora, esquece. Parece com alguém que a gente conhece. Parece alguém que eu conheço. Tito, não fala isso, meu coração não aguenta. Olha só. Vamos lá. Na semana passada, enquanto eu estava aqui já em São Paulo, eu recebi um áudio de uma mulher que está usando o nosso aplicativo no Capão. E ela falou para mim assim, Raquel, eu fui para uma palestra ontem falando de precificação e eu quero te agradecer pelo método e pelo aplicativo, porque agora eu sei quanto eu tenho que precificar o meu produto, eu só preciso aumentar a minha quantidade de clientes e aumentar a minha lucratividade. Quantas vezes vocês viram pessoas aqui que vocês perguntavam qual é o número lá, a última linha e as pessoas não sabiam. Hoje eu vou mostrar para vocês no aplicativo. A gente já tem essa funcionalidade. A usuária, ela pode escolher qual é o período que ela quer analisar. Aqui a gente tem diário, semanal, mensal e anual. A gente tem aqui o resultado financeiro do mês, mas a gente pode ver tanto o realizado, quanto que vai acontecer, o projetado. E pode ver do ano também. Se eu apertasse aqui para baixo, você veria cada etapa de todas as despesas, ou de todas as receitas que compõem essa entrada. E assim sucessivamente, até você acompanhar o resultado financeiro e a lucratividade que você teve naquele mês. É bem iniciante. É aquela que ainda está pensando em empreender, está com medo por conta da questão financeira, é aquela que começou a empreender, que entendeu os números dela e é aquela que já tem uma loja, a gente tem usuários, por exemplo, que ela tem uma boutique em Salvador que ela vende bolsas de 3 mil reais, mas ela queria ter o controle financeiro dela. Como é que você vê a sua empresa hoje? Porque você traz aqui um valuation interessante, importante, e do outro lado eu vejo que você está com muito pouca coisa pronta. São 2 mil reais por mês de receita recorrente, são 2 mil por mês. Pois é, então eu queria saber como é que você vê que está a sua empresa hoje. O seu fluxo de caixa não parece estar bem nesse momento. Não, ele está sendo segurado ali no dente, né? O meu fluxo de caixa a gente está ali controlando. É que a gente, para o segundo semestre, tem esse projeto do Aidelas para Elas, que é a gente atender 50 mil mulheres. A gente vai trabalhar um ano com essas mulheres e com isso a gente vai ter todo um estudo em cima dessas mulheres. Só que não são elas que vão pagar esse investimento, né? Quem vão pagar são grandes empresas que têm política de ESG, que eu já mapeei e eu estou full time nele, né? Nos próximos 4 meses. As grandes empresas não pagariam o acesso para... É, porque depois elas vão ter acesso à pesquisa com o perfil dessa mulher, vai poder fazer perguntas específicas porque são 50 mil consumidoras. O que você tem é uma metodologia. Isso é mais importante do que o aplicativo. Sim. Então parabéns pela sua metodologia. Muito bom. Eu entendo a metodologia. Até se emocionou. A Raquel veio aqui focada, olhando assim de cara para nós mulheres. Você tem três alvos aqui, ó. Ô Sandra, posso pegar o gancho do que você está falando? Posso pegar um gancho seu? E eu gostei muito de você. É só para eu sair fora dessa proposta porque eu não quero nem correr o risco de concorrer com elas. Acho que de fato vocês têm... Você não quer correr o risco de se apaixonar pelo propósito. Já estou apaixonado pelo propósito, pela empresa, mas assim, tem que ser elas, assim. E ai delas se elas me investirem. E ai delas se me investirem. Mas por esse motivo, por ter essas mulheres aqui excepcionais que vão acelerar muito bem o teu negócio, por isso eu estou fora. Mas parabéns, tá? Você tem um propósito, você tem um ideal, né? Eu acho que você está seguindo bem. Certamente eu não consigo me ver dentro do ai delas. Então por esse motivo, eu estou fora. Parabéns, eu acho muito bacana. Mas acho que tem muito a ver com as meninas que estão aqui hoje. E por esse motivo, eu estou fora. Você tem uma startup, um negócio que ainda não está muito estruturado, mas como a Luísa colocou, você tem uma metodologia. A Carol aqui tem uma bela de uma expertise com metodologias e com ensino, educação. Então a minha proposta estaria vinculada à participação aqui das minhas amigas sharks. Ela pegou gosto por me jogar no fundo. Tá certíssima, Sandra. Você hoje tem já alguns sócios, qual o percentual que eles têm? Eu tenho 4,5 desses investidores que é contrato mútuo e eu fiz uma rodada anjo no ano passado e elas ficaram com 8%. Então eu tenho hoje 82,5%. O que a gente está comprando aqui, para ficar muito claro, não é o teu aplicativo. É o teu método, é você. Por você, pela sua metodologia que eu vi errado, a gente não pode dar esse dinheiro com menos da metade que você tem. Então assim, pela metade do que ela tem, concorda? Seria então 41%. 41% pelos 300 mil. Só fazendo um resumo então, tá? Para você aqui. Carol, Sandra e Luísa Helena entrando com 41% pelos mesmos 300 mil reais e cada uma delas, claro, vão aportar todo o arsenal das comunidades, dos relacionamentos, network que elas têm. É indiscutível o preço e o peso de vocês. Você quer pensar ou quer responder já? De jeito nenhum. Claro que eu aceito. Vamos ver, moço. Obrigada. Parabéns. Boa noite a senhora. Raquel. Muito obrigada. A gente acredita em você. Obrigada pela confiança. Obrigada. Obrigada. Ai, que incrível, que incrível, que incrível, que incrível. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que está precisando de dicas sobre empreendedorismo. Obrigada. 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 Obrigada.